Fala galera, saudações tricolores! Eu sou o Célio Rolim e você está no Solta o Leão. Seja bem-vindo a esse mundo de notícias sobre o nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Eu chego para falar do mercado da bola mais uma vez. Ontem falamos sobre o anúncio oficial da contratação do jogador Cauã e também do plano do Fortaleza Esporte Clube para comprar os direitos econômicos do jogador Iago Pikachu. Durante a semana falamos ainda que o clube que nasceu para ser campeão renovou o contrato com o jogador Moisés até o final do ano de 2025 já com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Acontece que o time do Grêmio que já havia sondado o jogador decidiu vir para cima do Fortaleza, decidiu ir com tudo para contratar o jogador Moisés mesmo após tomar conhecimento da renovação de contrato do atleta. A proposta do time do Grêmio foi feita diretamente ao empresário José Renato Martínez que gerencia a carreira do jogador. O valor ofertado pelo Grêmio foi de 7 milhões de reais. Não foi divulgado a forma com que esse pagamento seria feito. Mas o que importa mesmo para o torcedor do Fortaleza é que após ter tomado ciência da procura e oferta do valor pelo Grêmio o presidente Marcelo Paes disse que não ia impedir a ida do jogador mas que o Grêmio teria que desembolsar 3 milhões de euros algo em torno de 16 milhões e 500 mil reais. Depois desse tabef, o Grêmio recuou e o atleta está livre para continuar sendo feliz aqui no Rei Leão do Brasil. Torcedor tricolor quer acompanhar de perto o dia a dia do Fortaleza Esporte Clube todo esse movimento do mercado da bola porque eu estou de olho. Então se você quer isso, se inscreve aqui no nosso canal aciona o sininho das notificações e manda teu like no vídeo, tá bom? Fortalece demais o nosso trabalho. Forte abraço galera, saudações tricolores e solta o leão!